Jampu de maçã verde Ah, papaizinho Alivinha, papai Alivinha, bubuzinho É o bubuzinho, papai É o bubuzinho, papai É o bubuzinho, papai É o bubuzinho, papai Ele é muito ignorante Seu seu papai, Pedro Papaizinho, meu Deus Por que, meu filho? Você trata seu pai assim? Ai, meu Deus Nossa Senhora Misericórdia Tá vendo? Por isso que eu não pego ele Por que Eu não pego ele, porque ele me bate Olha lá, olha lá como é que é violento E aí Se inscreva no canal.